E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito interessante, que eu vou falar de um vídeo que eu já fiz um pouco tempo atrás, atualizado em 2021 pra 2022, só que desta vez a gente vai atualizar de 2023 pra 2024, beleza rapaziada? Vou falar pra vocês uma das melhores e mais bonitas facas mais baratas do CSGO, com preço acessível que o senhor pode estar comprando. Se você almeja criar uma coleção de faca no CSGO, basicamente a comunidade do CSGO, do Counter Strike, tem esse diferencial. Basicamente a faca não te dá nenhuma vantagem dentro do CSGO, mas felizmente e infelizmente, quando você está com uma faca, todo mundo acha legal, acha bonito, acha diferencial dentro do jogo, porque basicamente é bonito, é bonito as animações, etc, pra você jogar um pouco melhor também. E eu acho muito legal, tá rapaziada? E outra coisa que a gente quer falar também, que a gente vai trazer, mano, basicamente as skins mais baratas, rapaziada. Eu vou fazer uma lista pra vocês, vai dar muito trabalho esse vídeo. Peço muito pra vocês deixarem muito like aqui abaixo, se inscrever no canal, tá bom? E se esse vídeo bater uma meta significativa de likes e comentários, eu vou fazer um sorteio de uma faca mais barata que tem, mas só que é uma faca, mano. Já vai ajudar vocês aí. Mas pra vocês participarem, se você tem que estar inscrito no canal, tá bom? Ter deixado o like, você vai assistir até o final e divulgar pra um amigo. São três coisas que você precisa fazer, que não são difíceis, tá? Você só precisa fazer essas três coisas, divulgar pra um amigo, se inscrever no canal, comentar e deixar o like. Pronto, mano. Basicamente é bem simples e você tá participando do sorteio. Vamos bater essas metas de likes. Vamos ajudar o DMX a bater a meta aí de 100 mil inscritos, galera. Eu acredito que em 2024 e 2023 é o ano do 100k. Então ajuda o DM aí, deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo que a gente tá enrolando demais. E não é a intenção de enrolar, tá bom? A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu mostro de sangue. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional assim, recebe 50 centímetros para todos os espectadores. Centro do bônus do Posse. Se então você veio aqui para obter as skins de facas mais baratas que puder, certo. Bom, vamos pular direto para a nossa lista que nós selecionamos aqui pra vocês, né? Das skins de facas mais baratas que você pode estar encontrando dentro do jogo do CSGO. Certo, rapaziada? A primeira skin que eu vou falar para vocês não é nada mais nada menos que a faca Lut. Água brilhante, né? E ela é entestada em campo, tá, rapaziada? O melhor de tudo é que ela é testada em campo. É uma faca bonita. Para quem quer montar um inventário azul, compensa bastante. Eu gosto bastante da animação dela também. É uma faca legalzinha que você fica jogando para cima. Ela tem a mesma animação que a Rushman, né? Que é uma faca também muito cabulosa. São facas que dão mais impressão de empatia, força ou coisa do tipo assim, entendeu? Essa faca está começando pelo valor de 78 dólares, mano. 78 dólares é mais ou menos 390 reais, mais ou menos, tá, rapaziada? Uma média disso aí. O editor deve estar colocando o valor aí, mas eu quis chutar porque você está ligado, né? Bom, rapaziada, vamos para a próxima skin, então. Agora a gente vai falar de uma faca um pouco mais barata. Eu deixei um não tão ranqueado, tipo, do mais barato, do mais caro. Eu vou falando algumas facas, algumas vai estar mais barata, algumas vai estar mais caro. Então vocês vão avaliando aí, tá bom? Agora vamos para a faca Adagas Sombria Ultravioleta, que é uma skin muito legal e muito aclamada também dentro do CSGO. E ela está estestada em campo. Bom, galera, basicamente a Shadow Adagas é uma faca muito legal porque ela tem não só uma, como duas, né? Então você vai ficar com as duas empolhadas na mão e vai poder, tipo assim, tirar um pouco da onda. Eu particularmente gosto bastante dessa faca, mais do que algumas outras aí, que é até mais cara. Mas eu gosto bastante dessa faca, eu acho uma faquinha legalzinha. Uma faquinha que dá para você divertir bastante dentro do CSGO aí. E principalmente montar alguns kits exuberantes aí dentro do CSGO. Lembrando que essa faca está começando com uma faixa de 70 dólares, que dá uma média de 300 e 350 reais, certo? Lembrando que nós estamos falando de testada em campo. Mas mesmo assim, rapaziada, vale muito a pena. 300 e pouquinho, você pagar numa faca dessa, você está bem tranquilo, né, rapaziada? E nós estamos só abaixando o valor, mano. Agora a próxima faca que eu vou mostrar para vocês é uma faquinha mais barata do que a faca anterior, beleza, galera? A gente vai falar agora de nada mais e nada menos de uma faca navadja. Navadja. Aço damasco testado em campo, tá bom, galera? Basicamente, mano, essa faca é uma faca muito legal, tá? É o seguinte, ela só de ser a skin aço damasco, ela basicamente não tem tanto desgaste. Sendo ela pouco usada, sendo ela factory new, sendo ela que for, ela não tem muito desgaste a ser mostrado. Mesmo que essa faca que eu estou falando para vocês, ela é testada em campo e tem um valor de nada mais e nada menos de 63 dólares, mano. Muito bom mesmo, tá? O editor vai pôr o seu valor aí. Cara, pelo amor de Deus, 63 dólares aí já dá para começar a querer pagar numa faca, né, mano? Porque, mano, vale a pena, rapaziada. Para começar, vale a pena porque é muito bonito você ter uma faca no CS. E tipo assim, galera, não adianta você falar, não, mesmo assim, cara, eu sei que é caro, mano. Mas o CSGO é caro, do mesmo jeito que você compra, o mercado é muito flexível para você comprar e para você vender. Então, se você quiser comprar, você pode vender também, caso, ah, Daniel, eu estou precisando, entendeu? Inclusive, tem vídeo aqui no canal, se o senhor quer vender uma faca aí ou coisa do tipo, confere no canal, porque o canal desse CSGO explica muito bem. Tem vídeos aí completos para vocês ensinando como vender e retirar o dinheiro via Pix, mano. Então, não dá esse mole não, patrão. Vamos lá, galera. Faca da Sobrevivência Floresta de Tepete. Com cicatriz de batalha, essa é outra faca que não faz muita diferença. Essas facas não tem tantos detalhes, assim, que podem comprometer a skin. Essa faca está no quase mesmo valor, ela está 81 dólares e 13. Lembrando, cara, essa skin é a skin de faca que eu gosto muito, mano. Eu gosto muito desse estilo de faca que é muito legal, tá? Tanto que eu gosto mais do que a urso. Inclusive, falando de ursos, eu já vou pular para uma faca ursos queimado, né? Essa faca queimado, ela está entestada em campo, ou mais conhecida, Scorset. Scorset. Ursos, né? Basicamente, essa queimado está um pouco mais cara. Ela está 93 dólares e 96 centavos. Eu gostei bastante dessa faca. A animação dela também é muito legal. Eu gosto dessa faca, rapaziada. Não tenho o que falar não, mas ela até é um pouquinho meio cara. 93 dólares dá quase 500 reais aí, né? Mas tudo bem, mano. Agora a gente vai falar de nada mais ou nada menos de uma faca para corde. Uma das facas que eu nunca tive dentro do CSGO e brevemente tenho vontade de ter para me testar, tá bom? A gente está falando da skin Safari Mesh testada em campo, que está avaliada no valor de 82 dólares e 0,5 centos. Beleza, rapaziada? Como eu falei, as skins não estão passando de 500 reais. É uma faca muito legal, tem uma animação bem interessante. O cara fica jogando ali a faca para um lado, para o outro, né? Mas é aquela coisa, né, rapaziada? Vocês já sabem já. Agora vamos a uma das últimas também, né? Basicamente, a gente vai falar da faca clássica Urban Masked. Essa faca, galera, é uma faca bem aclamadinha pela comunidade CSGO, porque ela parece bastante a baioneta. Ela de custo-benefício é a baioneta, entendeu? E ela está em testada em campo, 99 dólares e 67 centavos. Eu gosto bastante dessa skin, porque é uma skin que é muito lisa para você jogar. Ela parece baioneta, rapaziada. Finalizamos essa lista, beleza, galera? Mas compilamos algumas de nossas escolhas favoritas para você conferir e comparar. Se você joga CSGO há algum tempo, né? Você já conhece o nível de respeito para uma boa coleção de faca atrás, né? Combine isso com a sua jogabilidade de nível de elite e você se tornará um fera total em qualquer lobby que você encontrar, certo, rapaziada? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom, rapaziada? Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!